Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Que desenhos lindos! Bandiga, quem são esses? Eles são o Polvo do Sol Como assim, Polvo do Sol? Polvo do Sol Há muito tempo, esses animais moravam na floresta Dizem que eles eram descendentes do próprio Sol Em tempos de frio, quando o Sol deixava de aquecer a terra Eles enviavam um escolhido O mais forte e habilidoso de toda a tribo Para que ele falasse com seus antepassados E pedisse que ele esquentasse mais a terra E o Sol sempre atendia o pedido Escuta, Bandiga Como eles conseguiam falar com o Sol? Fica tão longe? Ele fica atrás de um rio de forte correnteza Depois do grande vale pantanoso dos Geysers E naquele vale Tem uma pedra solar mágica Eles conversavam através dela Bandiga, onde é que esse Polvo do Sol está agora? Ninguém sabe Alguns dizem que eles foram embora deste lugar Outros acreditam que o Polvo do Sol segue vivendo entre nós Eles apenas se esqueceram de sua origem solar Olhem só ali Eu acho que esse escolhido se parece com o Léo Verdade, é parecido Está bem, crianças Vamos Está muito frio Léo, o que foi? Está sentado por quê? Vem brincar com a gente Vamos lá Tig Eu não paro de pensar nesse Polvo do Sol Pensa enquanto brinca Correndo você se aquece Aqui, presta atenção Pensa só nisso Se os leopardos forem o Polvo do Sol E eu O Escolhido Você? O Escolhido? E por que não? Você falou que eu sou parecido com aqueles desenhos na caverna É, é parecido Então eu tenho que ir para o Vale dos Gêiseres Procurar pela Pedra Solar Léo Espera, ir para o Vale dos Gêiseres É muito perigoso Amigos, me escutem um pouco Se eu sou o Escolhido Eu tenho que falar com o Sol Caso contrário O verão nunca mais vai voltar Não importa Se você é ou não é o Escolhido Você não vai para lá sozinho É, o Tig tem razão A gente vai com você Nessa água aí, eu não entro não Calma, calma Eu vou achar uma solução Uma jangada Uau, Cuba Você é inteligente Léo O que está fazendo? Pula logo na jangada Eu sou o Escolhido Parece que você se esqueceu, né, Tig? Eu tenho que chegar até a Pedra Solar Sozinho Amigos, está tudo bem comigo Pronto, e aqui é o Grande Pântano E se o Pântano estiver... Congelado? Afinal de contas, está frio Não congelou, não Léo, onde você vai? Eu vou pular Léo, não seja bobo Vem com a gente Juntos é muito mais seguro Amigos, fiquem calmos Eu sou o Escolhido Eu posso fazer isso sozinho Se essa tal de Pedra do Sol aí não existir Você vai me carregar de volta nas costas Ai, cuidado Léo, olha só Toma cuidado aí Tudo bem Eu consigo Eu sou o Escolhido Vai ficar tudo bem Quando você estiver em casa E a mamãe chamar para o almoço Léo Vai demorar muito Pronto Chega de enrolação Vamos seguir Ah, tá bom, Léo Beleza, agora Vai subir na sua pedra Aí vai dar um oi pro Sol E aí Vamos pra casa Pessoal Vocês esqueceram dos Geysers Que Geysers que nada É moleza Ah, ah, ah Uh, uh, uh O Bandigar não falou que eram quentes Ai, ai, ai Ah Lá está a Pedra Solar Achamos Léo, peraí Ah Ai Ah Ah Eles são muito quentes Léo, toma cuidado Yara Eu sou o Escolhido Eu vou sair dessa Léo Você deu seu melhor pra chegar até aqui Mas não dá pra passar Ah, deixa essa pedra pra lá Vamos pra casa agora Amigos Podem ir Eu alcanço vocês Ah Oh Eu Eu sou Eu sou o Escolhido Eu vou conseguir Eu sinto muito, Léo Mas eu acho que Só a força do Escolhido Não é o suficiente Mas juntos Nós vamos conseguir Agora Empurrem Isso é genial Então, Léo Aí está a sua pedra Manda ver Léo Não enrola Pede logo pro sol esquentar Não, nós devemos fazer isso juntos Um Dois Três Solzinho Esquenta a terra Vai, por favor Todos nós estamos te pedindo Vivo Vivo Fizemos o pedido Fizemos o pedido todos juntos E o céu se abriu E quando voltamos Já estava tudo florido Muito bem Eu percebi que o clima esquentou bastante Foi o Léo Foi o Léo que teve a ideia, viu De irmos até a pedra solar Obrigado, amigos Se não fossem vocês Eu jamais teria conseguido sozinho É verdade, crianças Lembrem sempre Que com amizade Atravessamos qualquer adversidade O que parece impossível Se torna possível com os amigos Tchau 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 Tchau